Nem todo músico é capaz de entrar no cenário musical e permanecer relevante por muitos anos, mas o cantor Oliver Mutocuse, no entanto, resistiu ao teste do tempo. Oliver Mutocuse, músico zimbabuiano que conquistou fãs em África e ao redor do mundo. Além de lançar dezenas de álbuns, Oliver Mutocuse também ficou conhecido como defensor dos direitos humanos. Olá e bem-vindo, eu sou Iron Ubice. Se você já gostou da ideia do vídeo e gosta desse conteúdo, se inscreva, deixe o seu comentário e compartilhe com amigos e familiares. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Conto contigo! O músico zimbabuiano Oliver Mutocuse, uma estrela do Afro Jazz que conquistou seguidores no continente e também no estrangeiro, entrou na indústria da música em 1977, onde juntou-se ao grupo Vagon Wheels do qual Thomas Mapumo era membro e dois anos depois, Oliver começou a sua carreira solo. Mutocuse é considerado o símbolo cultural mais famoso do Zimbábue e é reconhecido internacionalmente em todos os tempos. Oliver Mutocuse, nascido em 22 de setembro de 1952 em Harare, foi um cantor e guitarrista zimbabuiano, foi um dos mais famosos artistas contemporâneos do país. Mutocuse nasceu em uma família de seis pessoas. Uma de suas irmãs e seu único irmão morreram de HIV-sida antes dele. Mutocuse é pai de cinco filhos e tem dois netos. Dois de seus filhos também são músicos. Sua filha, Seu Mor Mutocuse, é uma musicista premiada. Seu filho Sam Mutocuse, um músico renomado, morreu em um acidente de carro em março de 2010. Ele compôs seu álbum Saravog em resposta à morte de seu filho Sam. Quando jovem, ele cantou em um coro e aprendeu a tocar um violão de três cordas. Já em 1977 ele decide juntar-se ao grupo Wagner Wills, um grupo também interpretado por Thomas Mapumo do qual já era membro. Depois de algum tempo no grupo, acessivelmente dois anos, Oliver decide largar o grupo e seguir a sua carreira solo. O seu singold Zandimon Motera ganhou ouro, seguido pelo álbum de estreia de Tuku, que também foi um grande sucesso. Mutocuse também contribui para Maubi, o supergrupo da África Austral. No início dos anos 1990, ele produziu a trilha sonora do filme Nere. Graças à sua voz rouca, Mutocuse tornou-se a voz mais reconhecida no Zimbábue internacionalmente. Ele conquistou seguidores devotados em toda a África e além. Membro do grupo Kori Kori do Zimbabue, canta na língua dominante Shona, ao lado de Nebele e do inglês. Ele também incorpora elementos de diferentes tradições musicais, dando à sua música um estilo distinto, conhecido pelos fãs como Tuku Music. O trabalho de Mutocuse, apelidado de música Tuku, foi uma mistura de estilos étnicos, e se baseou em diversos instrumentos, incluindo Mira, do Zimbabue, um instrumento manual de metal. Suas letras, transmitidas através de vocais ásperos, muitas vezes carregavam mensagens sociais sobre o HIV, sida e alcoolismo, às vezes invocando provérbios e sabedoria de sua língua materna, Shona. De acordo com a organização do Festival Músicas do Mundo, a identidade musical de Ntukudzi era tão única que levou o seu próprio nome, Tukumuzit. Mutocuse atuou em cines com a sua própria banda, The Black Spirits, que o acompanhava desde os anos de 1970. Terminado o concerto, já em Lisboa, na partida para Harari, Mutocuse escreveu na sua conta oficial no Twitter, Obrigado, Portugal. Obrigado por todo o vosso apoio, infelizmente, temos de partir. Espero que nos voltemos a encontrar em breve. Mutocuse foi avaliado pela revista Forbes como um dos dez artistas mais lucrativos da África e alguns especialistas o classificaram, por sua inovação e influência. Ele também ficou famoso por sua filantropia e compromisso com os direitos humanos. Em 2003, ele fundou o Norton Arts Center e serviu como embaixador da Boa Vontade para o fundo da Pono e para a infância, Unicef, em 2011. Ntukudzi fez várias viagens ao redor do mundo. Ele já fez turnês pelo Reino Unido, Estados Unidos e Canadá várias vezes para se apresentar para um grande público. Lenda da música zimbabueana, Tuku, como é conhecido, morreu em 23 de janeiro de 2019 em Harari de diabetes, aos 66 anos. Mutocuse faleceu num hospital em Harari após complicações de diabetes, de acordo com vários meios de comunicação social locais. O lendário guitarrista autodidata era uma lenda na vibrante música afro-jazz, com 66 álbuns numa carreira que durou 45 anos. De acordo com a sua família, Mutocuse estava internado em estado crítico na unidade de cuidados intensivos de uma clínica da capital do Zimbabue, pelo agravamento da diabetes de que padecia. Oliver Mutocuse foi declarado herói nacional pelo presidente do país, Emerson Nangagva. Hoje dissemos adeus a um verdadeiro patriota. Oliver Mutocuse, sua voz nos deu conforto durante tempos difíceis, e permanecerá conosco para a posteridade, disse o presidente Emerson Nangagva no Twitter. Perdemos um ícone, acrescentou o parlamentar do Zimbabue, Temba Mliswa, também no Twitter, liderando o apelo para que ele seja declarado herói nacional por sua contribuição nacional à indústria da música, das artes e da cultura. Se alguém nos deu alguma vez orgulho de sermos do Zimbabue, foi Oliver Mutocuse, disse o ministro da Educação, Desporto e Cultura de Harari, David Coulthard, em reacção à morte do músico. Obrigado por nos teres feito felizes durante tanto tempo. Emerson Nangagva, que visitou a família do músico, disse que Mutocuse era um patriota que deu conforto ao povo do Zimbabue durante os anos mais difíceis do país, de acordo com as agências internacionais. O líder da oposição, Nelson Chamisa, também visitou a casa de Mutocuse para homenagear o músico. O músico do Zimbabue com maior presença internacional somava mais de 40 anos de carreira e 60 álbuns editados, sobretudo cantados em inglês e nas línguas locais, Shona e Nebele. Agora me diz, como é que você classificaria esse grande artista em apenas 3 palavras? O vídeo de hoje termina por aqui, com promessas de voltar com mais vídeos.